A dor de uma mãe que não pôde sequer velar o corpo do filho. Meu Deus, como dói você não poder passar a mão no rosto do seu filho. Você não poder falar tchau. Sabe, não fazer um velório pro teu filho. Porque eles tiraram isso de mim, de velar meu filho. Tiago Felipe Melo de Souza tinha 19 anos. Era o filho mais velho de Débora. O jovem, que queria ser tatuador, desapareceu misteriosamente depois de sair de casa na tarde do dia 22 de junho em Barueri, na Grande São Paulo. Tiago disse à mãe que ia até a casa de um amigo e que voltava logo. O que esse amigo falou pra senhora? Que ele nem apareceu lá. Que ele nem iria também. Que nem iria, ele nem sabia que ele ia pra lá. Uma tia contou que viu o sobrinho andando sozinho, não muito longe de casa, no fim daquela mesma tarde. Foi a última pista de Tiago. Já comecei a ficar desesperada, porque eles nunca dormiram fora de casa. Eles nunca saíram. Quando saí era de 10 em 10 minutos, eu ligo, eu vou atrás. Eu imaginei que algo já tivesse acontecido com ele. Depois de três dias que ele sumiu, eu já tive certeza. Eu falei, mataram ele. Da Atena, foram 20 dias de angústia, até que o corpo do Tiago foi encontrado aqui nesta estrada de terra onde nós estamos, na cidade vizinha de Jandira, da Atena. E o cadáver estava dentro desta cama box aqui. E essa cama não estava aqui, ela estava um pouco ali mais pra baixo. Como é que foi que o senhor descobriu? Foi justamente pelo cheiro? Estava com um cheiro muito forte. Pelo cheiro. Só pelo cheiro eu descobri. As pernas, sob as pernas, eu dei tudo amarrado com corda. Estava sem a cabeça, exatamente. O corpo de Tiago já estava em avançado estado de decomposição. Ele foi reconhecido por meio de roupas e tatuagens. O legista falou que ele foi, tomou uma pancada com algum metal, alguma pedra, alguma palada muito forte no crânio. Eles falaram que entre 12 a 15 dias ele estava morto. Tiago era solteiro, não tinha envolvimento com drogas, nem com o crime. Havia saído de casa apenas com o celular, que não foi encontrado. Débora tem certeza que o filho não foi vítima de assalto, mas sim da maldade de pessoas que tinham como único objetivo acabar com a vida do jovem. O que fizeram com o meu filho é inconformável. A forma que mataram o meu filho, eu não aceito a forma que mataram o meu filho. Isso eu não aceito. A mãe tem razão, a mãe tem razão. Ela tem total razão.